Vou ser cheio de contati, nós embuscados contra ti Tira a família da miséria, tudo nada né, só pra rimar no fim Não sou bandido, mas playboy me vê assim, tu dá um pingo de confiança Ele já solta mano, vende uma grama pra mim Se eu fosse branco eu nem sabia o nome dos cana Foda é que eles me trombam toda semana Vira e mexe, nós tá levando esculacha Isso é mimimi, aham, falou privilegiado Eu tô no meio do fogo cruzado Vocês nem tão ligado Aqui nós leva tiro E o crime é ser favelado Tudo bem também, PM tem o aval do estado Aqui no mundo, tudo é crime no Brasil Soldado é condecorado Quando faz método, esconde ele seu passado Tá ligado, é Se cê defender bandido, eu tô empregado Antes costinha MC, agora sou costinha advogado Se cê defender bandido, eu tô empregado Se cê defender bandido, eu tô empregado Antes costinha MC, agora sou costinha advogado Se cê defender bandido, eu tô empregado Porco congelou quando eu te vi Mas não era aquela pretinha, era a barcona da Recom Meu não tremei, vai parando aí Mão pro alto aí Cadê o popo ali? Não tem no mente não Que seu achato vai sumir A de mim, Zé Bovim, que é meu fim Se espera, apodrece Qual fruta que ficou tempo demais no pé Nós vivem pelo fundamento É o certo pelo certo Os cana só queria dar um tequim Porque no Rio de Janeiro Até eles usam sapatinho Mas é a de tarja preta Cada louco com essa loucura Nós se encontra na cerveja Agora você veja o presidente É da milícia e também da igreja E pra completar tudo que é língua de outro planeta Real hip-hop e respeito Se daqui não é mais ter chefe Então esquece receita Tão original que se procura bem A chata é etiqueta É tão original que se procura bem A chata é etiqueta Tá ligado, né? Se cê defender bandido, eu tô empregado Antes costinha MC, agora sou costinha advogado Se cê defender bandido, eu tô empregado Se cê defender bandido, eu tô empregado Antes costinha MC, agora sou costinha advogado Se cê defender bandido, eu tô empregado 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 Se cê defender bandido, eu tô empregado